E nois bebe e botar boneco E nois bebe e botar boneco E nois é a brigação pra essa adesão Se voltar gelada você dorme E o que? Vai! Quer ver assim, quer ver assim? Chegou fim de semana, eu vou sair pro meu sertão Rai-luquisminada e no meu paredão A barra é diferente, é só autoridade Suíço, promotor e o delegado Chegou fim de semana, eu vou sair De Rai-luquisminada e no meu paredão A barra é diferente, é só autoridade E o delegado E eu bebi e fiz um snack Eu bebi e fiz um snack Saí pra tomar um E nois bebe e botar Nois bebe e botar boneco Dois bebe e botar sobre essa adesão Se voltar gelada você dorme Volta aqui, volta Dois bebe e botar sobre essa adesão Se voltar gelada você dorme Olha, chegou fim de semana, eu vou sair Rai-luquisminada e no meu paredão A barra é diferente, é só autoridade Suíço, promotor e o delegado Chegou fim de semana, eu vou sair Rai-luquisminada e no meu paredão A barra é diferente, é só autoridade Suíço, promotor e o delegado E fiz um snack Saí pra tomar uma galilinha Eu bebi e fiz um snack Saí pra tomar um E nois bebe e botar boneco Dois bebe e botar boneco Sobre essa adesão Se voltar gelada você dorme E nois bebe e ganha só Se voltar gelada você dorme Rai-luquisminada e no meu paredão Rai-luquisminada e no meu paredão Olha aqui, todo mundo sabe Que eu vim do interior E criei na fazenda Sou adulto, sim senhor Escute aí, doidinho Eu sei do meu sertão Que é diferente, nóis é rua Todo mundo sabe Que eu vim do interior E criei na fazenda Sou adulto, sim senhor Escute aí, doidinho Eu sei do meu sertão Que é diferente, nóis é rua Meu cavalo é meu carro O cicote é meu cartão E tem aqui no meu cordão Quando chego na cidade E meus mãos passam mal Porque já sabe Sou vaqueiro atual Vaqueiro virou playboy Sou vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy Vaqueiro pra chorar Sou vaqueiro atualizado Sou vaqueiro Vaqueiro virou playboy Vaqueiro pra chorar Olha aqui, todo mundo sabe Que eu vim do interior E criei na fazenda Sou adulto, sim senhor Escute aí, doidinho Eu sei do meu sertão Aqui é diferente, nóis é rua Olha aqui, todo mundo sabe Que eu vim do interior E criei na fazenda Sou adulto, sim senhor Escute aí, doidinho Aqui é diferente, nóis é rua Meu cavalo, meu cavalo Meu cavalo é meu carro O cicote é meu Trezentas gamas de ouro Tenho aqui no meu A mulherada enlouquece Em vez doce, faça mal Porque já sabe Sou vaqueiro Sou vaqueiro Sou vaqueiro Sou vaqueiro Atualizado Vaqueiro E baqueiro Tá insorando Para, é teu fococeiro Tem que trocar porra Pedal caçar na cara E o swing no gogó Paredal corvoceiro Tem que trocar porra Pedal caçar na cara E o swing Paredal corvoceiro Tem que trocar porra Pedal caçar na cara E o swing no gogó Paredal corvoceiro Tem que trocar porra Pedal caçar na cara E o swing no gogó Sifona de xacata O povo balançou Casamento da raposa Outra sempre Sifona de xacata O povo balançou Casamento da raposa eu quero Paredo povozeiro tem que tocar Quer tocar já na cara e eu sou de novo Paredo povozeiro tem que tocar Paredo povozeiro tem que tocar Paredo povozeiro tem que tocar Quer tocar já na cara e eu sou de novo Paredo povozeiro tem que tocar Quer tocar já na cara e eu sou de novo Casamento da raposa eu quero Paredo povozeiro tem que tocar Chama-nos velho, cabeça, brigadão Chama-nos velho, vai Primeiro partido legal da décima Da Playmore, dessa é a marca que o investe Chama-me a Playmore Chama-me a Playmore Chama-me a Playmore Chama-me a Playmore O coração não tem Desse jeito você me desmota Cada nós É só o corpo que eu depender É só morar vim pra sofrer Desse jeito E cada nós Cada corpo desce o centro e entra Pega! 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 O outro que eu não faço O meu patrão se afim se ele a Americano Quero ver assim, quero ver assim E só o escadar do mundo a pisa Fiz que eu quase caí na cadeira E esse é o seu Desse jeito de ser essa hierarra Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão E sabe que eu só viciar E tem um dobrador que não mora Quero ver se vai E o terceiro avô, e se tem um dobrador E eu já tô lembrando Celular amando Se fosse ligação Se liga, eu não quero ver o cara O meu tempo me vai Que a sua placa me lembra E essa bola me vai sofrer E o coração não vem Desse jeito você me Muita cada doce Que a sua placa me lembra E essa bola me vai sofrer E o coração não vem Desse jeito você E cada doce, cada confio Desce o seu sentimento Aumenta A sua placa me lembra Chama no joelho, cabeça pra cada Essa aqui é pra galera do safo Foi caçoeiro não dá cor Eu quero cantar limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba muito no chão Eu sem você não dá não Foi começou a maquiagem Já vi a galera acompanhada E eu aqui sem você Hoje já é quase madrugada E ainda não peguei nada E só pensando em entender E eu até já dei cantar A chão da mulher E procurei no bambu E acho que nada desce Por fora que eu sei o bambu O bambu É servo Foi caçoeiro não dá cor Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba muito no chão Eu sem você não dá não Foi caçoeiro não dá cor Coqueiro não dá limão Vaqueiro sem cavalo Não derruba muito no chão Eu sem você não dá não Esse é Clécio do Tijipió Pula o seu Tijipió Foi começou a maquiagem Já vi a galera acompanhada E eu aqui sem Hoje já é quase madrugada E ainda não peguei nada E só pensando em entender E eu até já dei cantar A chão da mulher E pra pureiro E as que nada desce As que leuza O louco todo É zero bom Foi caçoeiro não dá cor Coqueiro não dá Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba muito no chão Foi caçoeiro não dá cor Coqueiro não dá cor Vaqueiro sem cavalo Não derruba muito no chão Eu sem você Vai, 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 vai Esse é meu quadrão Clécio do Tijipió Você é meu velho Vem chegando mais Vem chegando mais Aí Se a mulher me ligar Eu não vou Se mandar recado Eu não tô restando Se me foco Eu não estou restando Se ela já desaparece Se mandar recado Eu não tô Se falar comigo Eu não vou Se me procurar Eu não vou discutir Pode falar de mim Que eu nasci assim Raparigueiro Piripeiro Desmantelado em casa Sou casaco Mas ao eu sou solteiro Raparigueiro Piripeiro Desmantelado em casa Sou casaco Mas ao eu sou solteiro Se a mulher me ligar Eu não vou atender Se mandar recado Eu não vou responder Se me procurar Se me procurar Eu vou me encer Se ela me encer Se mandar recado Eu não vou nem ouvir Se falar comigo Se me procurar Eu não vou Pode falar de mim Que eu nasci assim Raparigueiro Raparigueiro Desmantelado em casa Sou casaco Mas ao eu sou solteiro Raparigueiro Que eu nasci Que eu nasci Que eu nasci De ventelado em casa Mas ao eu sou solteiro Para o Rodrigão, para o Rodrigão, sim Ela mora numa papilha da outra sociedade Suga a medicina lá na faculdade É queita a luga nobre, pois é filha de vaqueiro Pois ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela só toma ou de passada de cavalo bom A piba é louco, tem um paredão de som Peça de vaqueira, ela senta na joelha E a galera que tolha a patricinha a vaqueira Peça de vaqueira, ela senta na joelha E a galera que tolha a patricinha a vaqueira Ela mora numa papilha da outra sociedade Suga a medicina É queita a luga nobre, pois é filha de vaqueiro Pois ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela mora numa papilha da outra sociedade Suga a medicina lá na faculdade É queita a luga nobre, pois é filha de vaqueiro Pois ela se amarra na pegada do vaqueiro Olha a pegada do legal aí, segura aí, segura aí Ela só toma ou de passada de cavalo Já tem o porta, a pibela ou tem um paredão Peça de vaqueira, ela senta na joelha E a galera que tolha a patricinha a vaqueira É queita a luga nobre, pois é filha de vaqueiro E a galera que tolha a patricinha a vaqueira Ela mora numa papilha da outra sociedade Suga a medicina lá na faculdade É queita a luga nobre, pois é filha de vaqueiro Pois ela se amarra na pegada Mora numa papilha da outra sociedade Suga a medicina lá na faculdade É queita a luga nobre, pois é filha de vaqueiro Pois ela se amarra na pegada do vaqueiro Música Olha a pegada, olha o swing, olha a bacinha Segura a medicina lá na faculdade Segura a medicina lá na faculdade